É isso mesmo? A Netflix confirmou a data de lançamento para os novos episódios de One Piece dublado? O arco de Punk Hazard está chegando? O que está acontecendo? Bom gente, como não é surpresa para ninguém, os novos episódios de One Piece dublado, que estavam previstos para serem lançados agora no dia 1 de agosto, foram adiados de última hora pela Netflix. E esse adiamento, logicamente, gerou uma grande confusão e vem gerando até o dia da gravação desse vídeo. A galera está muito pistola com a Netflix e, claro, com muita razão. Não existe isso de cancelar o novo lançamento alguns dias antes de ele acontecer. Porém, diante de tanta tristeza e sofrimento, muitas pessoas vieram comentar afirmando que sim, uma data de lançamento nova de One Piece foi confirmada e estava até mesmo aparecendo no site da Netflix. E eu, como não sou bobo nem nada, fui conferir e, bom gente, a resposta para isso eu vou revelar mais para frente no vídeo. Se você gosta de One Piece dublado e quer saber tudo sobre esse novo lançamento, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou comentar tudo sobre ele e também sobre essa possível data. Só para situar a galera que está um pouco perdida com tudo isso. Bom, gente, para quem não sabe, para quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, basicamente, o novo arco que estava para ser lançado de One Piece dublado é o arco de Punk Hazard. Um arco muito importante mesmo e crucial para o enredo de One Piece, pois ele dá início ao novo mundo. E para quem já entende da história, sabe muito bem o quão importante é esse arco. E com ele pronto para ser lançado e a data já confirmada, muita gente mesmo ficou empolgada e criou muitas expectativas. Esse lançamento era, de fato, muito importante, mas, infelizmente, a Netflix pisou na bola. Só que, no entanto, porém, todavia, muita gente mesmo veio comentar no meu último vídeo que a Netflix tinha colocado uma nova data de lançamento. E eu resolvi averiguar essa situação. E eu vou abrir aqui para vocês a minha tela. Bom, gente, estamos aqui na Netflix, aqui na aba de One Piece. Eu vou abrir aqui para verificar se realmente tem novos episódios. Aqui na tela já está mostrando novo episódio, assista já. Mas eu acho que não é sobre isso que a galera está se referindo. Abrindo aqui, vemos aqui o que as pessoas estavam comentando no meu vídeo. Está aqui a notificação da Netflix. Novo episódio neste sábado. Então, muita gente lendo essa informação viu no meu vídeo comentar que, sim, uma nova data de lançamento foi confirmada para o arco de Punk Hazard. Só que não, galera. Eu vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo. Isso tudo não passa de uma confusão. Bom, gente, basicamente, esse aviso aqui de novos episódios, novo episódio, assista já, e novo episódio neste sábado, não é referente à nova temporada de One Piece, à temporada de Punk Hazard. Por quê? Por vários motivos. Mas o mais simples de tudo, está escrito novo episódio, e não novos episódios. E quando a Netflix está para lançar uma nova temporada, ela não coloca novo episódio no dia tal. Ela coloca nova temporada neste domingo. E como vocês podem ver, não tem nova temporada aqui, apenas novo episódio. E por que tem esse aviso aqui e também aqui? Bom, gente, basicamente, é muito simples. Se vocês forem abrir aqui a aba de Egghead, que são os episódios atuais de One Piece, a Netflix lança um episódio novo de Egghead, que é lá no final de One Piece, até porque são os episódios atuais. Ela lança novo episódio toda semana. E o novo episódio que ela vai estar lançando neste sábado, no caso hoje, é o episódio 113, que ainda não apareceu aqui, mas vai ser lançado. E não a nova temporada de Punk Hazard de dublado. Muita gente confundiu. Eu entendo que é realmente complicado, porque a Netflix às vezes não explica direito. Mas, gente, essa explicação, infelizmente, não temos ainda uma data confirmada. Ontem eu postei um vídeo falando a possível data. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre aqui no último vídeo do canal. Por lá, eu expliquei direitinho qual é a possível data para esse novo lançamento. E aí